Turma, aqui ao fundo é Serra do Rio do Rastro Serra do Mar, cada um fala de um jeito Pra nós aqui é a Serra do Rio do Rastro Tô aqui na empresa descarregando, já descarreguei o material Tô só guardando a viria um responsável conferente pra conferir Já vim na frente agora é 1,5 1,35 Vim agora aqui pra adiantar Já botei a mercadoria ali na porta Ele só vai vir agora aqui dar uma conferida E já me liberar, senão o canhotinho me liberava Vou dar mais um cinquinho Se ele não vier aqui eu vou atrás dele O fiorinho não tá ali, já tá descarregado, já tá ligado Tá com ar-condicionado ligado Tá mais de 30 graus Um baita de um calor Salsão azul aí, coisa linda E é isso aí, também o Mauro Miller Que vai pra... Que eu vim daqui, né? Mais uns 40 minutos, cara Tu vai estar lá na serra Aí em cima lá, ó Serra do Rio do Rastro Aqui a casinha do pessoal que mora por aqui, ó Que é lá de sempre, né? As casinhas sem muro Pessoalzinho despreocupado Aqui é mais tranquilo, cidade pequena Que é o negócio todo, né, cara? Quebrar um pouco aquele negócio Que só americano tem casa que não tem muro Ah, é que americano nos Estados Unidos O cara lá do 18 Rodas Mostra lá o interiorzinho lá do americano Todo mundo baba-ovo, né? Ai, que lindo Caso em casa não tem muro, olha aí, ó Não tem, cara É só mostrar Olha, ó Tem muro? Tem muro? Olha a ver Não tem, ó Tem casa com muro? Tem Tem casa sem muro E a filotinha ali com o ar ligado Pra... Pra poder... Não perder ali o ar, né, cara? Se a hora esquentar pra gelar de novo depois Demora um pouquinho É isso aí, pessoal, tá certo? Vou ficando por aqui, então Já deixei o material Daqui a pouquinho já tô voltando pra tubarão Um abraço pra vocês aí Só pra dar mais uma... Só pra dar mais aí um... Um parecer aí do meu dia Como é que tá sendo, tá certo? Valeu, pessoal, obrigado!